Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Pra você que gosta das rimas elaboradas, cola com nós no Nacional de 2020 Porque nós estamos numa contagem regressiva para o Nacional de 2020 Olha só, nós estamos fazendo uma contagem regressiva pro Nacional de 2020 em 2021 Tá vendo? É o pensamento avançado Espero contar com a presença de vocês online, porque não vai ter plateia esse ano Máximo respeito aí à população brasileira, público do Nacional gigantesco, são 30 mil pessoas E aí não dá, né mano? Acabamos de sair da pandemia, tem gente que nem tomou a vacininha ainda E mesmo assim, vamos estar lá pra fazer o nosso melhor, então eu espero vocês, mano De verdade mesmo, cola com nós que o bagulho é muito, muito, muito louco Mano, é nóis, bora de vídeo Muito doido, eu vim pra catar os comédia Eu não tava não, calma aí, foi mal E o bagulho é muito doido, o rap na instrumental De novo tá mandando mal, cê falou que é estratégico, não é estratégico De rap esse deve ser alérgico E ó, cê não vai ganhar dinheiro todo O rap só dá passo pra trás Eu só vou pra trás, toma cuidado, calma Eu vou falar, eu só tô é te mirando pra mim poder atirar Cê fala que eu sou alérgico, não vem de batifaria Eu tenho, é Rap, é doença e é Rap e fania Foi isso que eu sou alérgico, não vem de batalha, cê vai pra thr Aqui é favela, que só completa, aqui tá série Só completa, aqui tá série, nada a ver Por isso eu vou chegando agora, mandando aqui pra você Por isso eu chego e logo tô um burro Cê acha que só porque veio da favela que tem que ser burro O meu tempo É que eu faço diferente Eu sei que você gosta de pederatia Mas eu não vou sumir Eu sou a bruxinha diferente Não preciso de varinha pra fazer o seu pau subir É isso É tipo por isso que agora aqui Eu não te dou mais chance E vou estar atrasado Vocês notaram que eu falei de pau e ele fez o coçado? Gol! 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 Fazer o freestyle é só pra quem lucha Que bacana Alcione virou bruxa Gol! Gol! Você tá ligado que eu te falo na moral Língua presa você tem que ser por hoje é só pessoal Gol! 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 Você tá no tanque no RAP Minha língua presa é do Gaspari Você quer fazer ela desprender? Gol! Aê, 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 aê Na moral no RAP Eu sou Alcione no Multiseta Não deixo o seu pau morrer Gol! 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 Aê, aê! O, aê! Você sabe quem agora eu falo, então é o Manoteu Eu sempre representei o museu Minhas costas doem até hoje, tu tem que vestir o museu E, 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 ah Isso é verdade, mas na rima, eu não me espanto Perdeu duas vezes, o incésio, o Espírito Santo Eu tô seguindo por aqui, como é que tá? Tô esposa tá lá, eu vim, isso eu nunca me engano É engraçado, ele fala como se tivesse vitória Ele perdeu duas vezes pra mim na eliminatória Não é comigo, anota tudo sem repite Vergonha tu passou, quando passou a defender o Cid Então eu tô seguindo, maluco, como é que tá? Despeção não tem que nem maldita, é o teu nome, cara Eu posso falar do Cid, porque esse comentário vale da minha família Pelo menos ele trouxe o nacional, diz pra mim o que você fez com o Brasília E depois eu te destruí, mano, você vai embora Eu vou destruir você sem resistência Eu vou destruir você igual o que Deus fez com a sua aparência Aê, solta, solta Aoró se confundiu menor com um pequeno milagre Eu sofei, mas o que Deus fez contigo foi satanagem Você falou que eu sofei é satanagem Foi em minha homenagem, quando a luz apagou Quando a luz acendeu, olhou com a sua cara e a rosa esvaziou O que você fez contigo é meu parceiro, a gente vai se afundindo Eu desligo, meu parceiro, a rima continua o vídeo Pra minha vó raspando o pé tem mais fugida que a busca é sua Tá tudo que eu sinto pra fora Amiga, você é importante no movimento Importante na fora Não aqui dentro É que meu mano é uma rima, eu sou inteligente Falou que eu não sou interessante aqui fora Eu sou interessante dentro da sua mente E não me perguntei Agora você sabe lembrando que uma mulher é feita É porque você sabe lembrando que eu rimo agora aqui no procedente Amiga, eu falei que isso é interessante Isso é diferente De uma pessoa bonita e inteligente Pode pôr, me der a dintimonde Comparte no ataque Minha mãe falou que beleza não se põe em mesa Por isso que o verso consome Beleza não se põe em mesa Mas uma se põe e tu tá passando fome Vai tomar no meio do seu custalete Você trabalha na minha quebrada no lanche Faltou sempre o vinagrete Oh, 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 oh Tá com coisa do passado? Só porque eu não quis fazer aquele fio terra lá em você Aê, com a bunda mano Sabe que a rima aqui é louca Tá desvalorizando o passado Você falou que eu passo loucura quando a fio é a boca Lógico, não usa língua, parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era fio terra, era fio subsolo O papo agora é instrumental Só que eu não vi com nada Comi só tinha sal Só que cê não mandou nem uma rima, o baile tá uva Tanto que cê não toma banho Deus mandou uma chuva Aqui já não tinha ganho Só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal Tá chovendo pra você, me deixa molhada Você não consegue mandar a improvisada Diana, até beijer você aquele dia Tá ligado que é assim Não tem pra ceder dessa forma, mano Que eu venho batida Não quero te beijar de novo Cê beija mal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A hora certa Que dessa forma, mano Você vai bater de cesta Ó Cê falou que meu beijo foi mal Anormal Você não reclamou do oral Não Mano, sinceramente admito que ela manda bem Mas aí Magneto, cê tem quatro filhos Os quatro Isso não é desculpa pra ninguém Olha só Olha só De nem sua re Pode me escutar Que agora eu mato esse menor Aqui na caneta Cê só fala isso Porque mano Cê não tem uma buxeta Se liga mano Que minha rima aqui decora Cê não ia falar isso Se fosse você que tivesse Que botar pra fora Isso é da hora É batalha de sangue Vou falar que eu gosto muito do clima Eu nem ligo se vai ficar nisso Porque sabe que isso não passa de rima Mas tá suave família Leva metáfora Não sentido literal Mau Paulo não pode ter buxeta Mas nessa batalha Tá tomando um pau Então se liga mano Que eu não brotei aqui à toa Descendente de índio Cus pau Construa uma canoa Então mano Se você gostou dessas rimas E desses flows Já cola comigo aqui na lista Dos salves E muitas pessoas estão pedindo Salve aí Tá ligado São bastantes pessoas Então tenham paciência aqui Que é como se fosse Tipo uma parada muito louca Como se fosse um loop Por isso que o salve hoje De primeira já vem por Dark Crazy E por Gelson Snoop Satisfação Obrigado Agradeço demais Camarada Logo em seguida O salve é do Yuri Souza Que acompanha também O Rimas Elaboradas É o que eu posso oferecer Várias rimas elaboradas Diretamente pra você Obrigado Até o próximo vídeo É nóis Tchau